Música Estamos aqui esperando a decolagem e o Wesley tá fazendo o que? Lendo o manual, gente. E a Léa tá o que? Sentando o pé no manual. Acabou de mamar e tá com muito sono. E pegamos janelinha, gente. Nossa, nem acredito. Muito feliz. É isso, galera. Quando tem fumaça, alguma coisa, você tem que andar beirando o chão, quietinho. Tá bom, então. Para isso, unam as pontas e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e visível durante todo o voo. Próxima, que poderá estar atrás de vocês. Se a cabine perder pressão, máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento. Puxem a máscara, coloquem-na sobre o seu nariz e boca, ajustem o elástico em volta da sua cabeça, passem-no sobre a cabeça, ajustem-no ao corpo e prendam as alças na cintura. Ao sair do avião, inflem o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Você pode encontrar toda essa informação no card de segurança, localizado no seu pocket em fronte de você. Obrigado. Alco esse. Vamos lá, vamos lá. Opa, segura aí, tio. Agora tá voando. Que massa. Que sensação incrível, cara. Meu Deus. Que sensação incrível, cara. Estamos voando? Estamos voando. Gente, que lindo. Deixa eu abrir mais. Meu Deus, estamos no céu. Literalmente. Música 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 Vamos descer. Vamos pousar. Música 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 Pousamos em São Paulo. Barulhos. São Paulo. Aliás, o avião para segurar, né? Vê, gente. É só Deus para dar sabedoria, para fazer uns homens, fazer uns trem desse voar, né? Sim. Olha o tamanho disso aqui, gente. Meu Deus. Música O que é isso? É muito grande. E pesado, né? Cheio de mal, cheio de pessoa. Olha aí. Música Estamos chegando em Vitória. É Vitória, né? Vitória Experience. É, tô. E aí, gente. Gente, muito linda aqui em cima Meu Deus do céu, é perfeito demais Que Deus faz, né? É muito perfeito Gente, chegamos Espírito Santo E Vitória Aí tá ali o quê? Pegar as malas Uma mala que teve que ser despachada só, né? E é isso, galera Nossa, que top, galera Top demais, eu amei, 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 amei voar Nesse último voo, vindo pra Vitória Teve uma turbulência, uma pequena turbulência Mas foi tranquilo Aí tamo aqui na esteira, ó Igual de filme, gente, pra pegar as malas Ó a minha ali Mas não vai pegar Tcharam Nossa malita Uhul Aí aqui tá as mazetos Os esposos, ó E é isso, gente Simbora que eu vou gravar tudo pra vocês A gente vai visitar a fábrica da Ibra A Radassa tá aqui, ó Tcharam A provedora do meu look do jantar de gala hoje Que meu look é lá da loja dela Depois eu vou mostrar pra vocês, gente Nossa, perfeito E é isso Calhãozinho dormiu o voo inteiro Glória a Deus Porque ele tava muito enjoado Ei, filho Joga um beijo pro pessoal Ele acusou a gente de lágrimas Porque ele queria descer Chegamos no hotel Pra nós ficarem Olha só a vista daqui Gente, é pra ver o mar Agora vamos subir Fazer um check-in No hotelzinho A gente vai ficar este É isso, galera Simbora Calhãozinho aqui no colo E olha o povo Todo mundo aqui Gente Chegamos no nosso quarto Vou mostrar pra vocês O quarto Tudo bem certinho Temos mimos aqui Vou mostrar pra vocês também Ai, gente Tô muito feliz Vou mostrar pra vocês Fazer um tourzinho aqui pelo quarto Eu já tava dando a bisoiada ali na vista Gente Que coisa mais linda Gente Aqui é a porta de entrada, ó Daí aqui é o nosso banheiro Tchurum Olha só Banheirão Ó Bem lindo aqui A pia, ó Toda branquinha Olha só, gente Que lindo Cheio dos espelhos Vou mostrar pra vocês aqui o quarto Gente Saindo aqui do banheiro, ó Daí tem esse espelho Aqui Nossas malítias já estão aqui Daí tem tipo um closet aberto, ó Olha que bonito Bem da hora Nossa cama Meu carregador já tá ali Que eu já tava carregando meu celular E aqui tem mimos Gente Mimos Vou mostrar pra vocês já já Ó Nossa camona Olha que lindo, gente É aqui, né O painel com a TV Nossas bagunças Como sempre Olha que linda essa cadeira Bem lindo, né, gente E aqui, ó Tem essa sacadinha Achei bem legal Uma varandinha Na realidade, né Deixa eu abrir aqui Como é que abre, gente? Olha só Abri aqui Tem essa varandinha Olha Essa vista Brasil Aí ali, ó Tem o Omar, gente Olha que legal Bem lindo Tem uma ponte gigante Ele também Tem a outra vista Ó Gente Gente Que lindo Ó Tem uma ponte Muito, muito, lindo Gente, ó Trouxeram um bercinho portátil Pra ele dormir Ai, que da hora Gente Aqui em cima da cama, ó Tem Uma cartinha Mimos Vou abrir pra mostrar pra vocês Olha só, gente Tão cheiroso aqui Essa cartinha Ó Ó, olhos, gente Que capricho, né Aqui tem um cronograma Da nossa viagem, né Da visita da fábrica E tudo mais Do jantar Enfim Olha só que legal Aí aqui tem Esse aqui que eu já vou abrir Que eu já, já Vou abrir pra mostrar pra vocês E olha isso Tem uma caixona aqui Da B2C Tem uma garrafinha Da Aquafit, gente Que eu sou apaixonada Olha Veio uma ring light De celular Tá vendo? Ela abre aqui Olha, conecta no celular Tem aqui um tripé Eu acho isso aqui, gente Acho que é um tripézinho Se não me engano Aqui tem uma escova Olha que escova mais linda Olha isso, gente Boné Ó E aqui As camisetas Que a gente vai usar amanhã Na fábrica Dois mil anos depois Gente, já tá todo mundo pronto Olha quem tá aqui Gente, eu amei conhecer essa linda Meu Deus Que batia de pessoa Maravilhosa É linda Samaldinho O museu, gente As mamães, gente As mamães sonharam Aqui é uma das mamães Aqui é a outra mãe A gente só fala Coisa de filho Deixa eu mostrar o somné Pra vocês, gente Mas a Maíra é maravilhosa Olha A boneca, gente Tá toda a galera Também aqui, ó Olha isso, gente Uma mais gata Que a outra Socorro, gente Ai, deixa eu mostrar pra vocês Ó Meu bebê Dormiu Olha onde chegamos, gente Na Iphorio Meu Deus do céu Hoje a nossa noite será aqui, ó Que top Todas as influenciadoras aqui Que ganharam, né A viagem Olha só, gente Olha só, gente Gente, tô aqui tomando um drink Esse aqui, ele é o... É só da Iphorio Aqui, ó De morango Aí o Wesley tá comendo aqui salmão, gente Grelhado Grelhado Ah, um molho de alguma coisa Deixa eu pegar aqui Um molho de frutas Ó Uma mão grelhada Parece que tá mostrando o cardápio 6 Olha aí Tá bom, amor? Aprovado Muito bom Top Gente, a sobremesa é sorvete frio Deixa eu dizer Uma casquinha assim, ó Ó E aqui é o sorvete Olha só Gente, que delícia Vai, morro? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Seasons This is what I've learned I'm different for a reason